e fala galerinha do YouTube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal vídeo demonstrativo e da manutenção desse vídeo cassete Daeroo ele é um vídeo que foi fabricado na Coreia não sei se ele passa a fita para OM ele apresenta um problema ele tá bem judiado viu bem judiado mesmo só que ele é um vídeo estéreo hi-fi só que aqui não mostra quantas cabeças ele tem né eu espero que seja sete cabeças vocês estão lembrados do sempre x692 que eu tentei arrumar que eu troquei cabeça olha aqui ó o mesmo projeto mesmo modelo do aparelho e por coincidência eu guardei a mecânica dele ali do outro aparelhinho este aqui ele não tá aceitando fita a mecânica tá travada eu não sei se eu vou conseguir recuperar ela vou tentar recuperar a mecânica deste aparelho se eu não conseguir eu vou trocar pela aquela outra ali e eu sei que tá funcionando ó tentando pôr uma a fita aqui ela não tá indo tá vendo totalmente travada esse aparelho aqui ele tá bem oxidado por dentro olha o estado da tampa a pessoa deixou tomar chuva e ele tá por milagre está ligando né eu fiz uma galipagem hoje comprei esse mais dois aparelhos comprei um x698 no x98 da Mitsubishi ou e tem um outro da Sharp né o VC1092B que tá ali também não sei se tá funcionando eu já tô com esse daí vai ser o terceiro Sharp que eu tenho igual aí aí tem que ir para menos dos três fazer um né olha qual o estado desse aparelho aqui tá que nem aquele gradiente lembra que eu lavei a mecânica eu lavei a placa limpei tudo isso aqui também tá precisando viu que eu desmonte ele e faça uma boa limpeza então galerinha tá travadão né não sei se eu vou conseguir recuperar vou desmontar ele aqui né vou fazer higienização como eu faço sempre tô com vontade de lançar uma novidade é quando pegar uma tampa assim judiada eu acho que eu vou envelopar envelopar a tampa entendeu para ficar bonitinho e se ele tiver tudo funcionando ele vai estar à venda o modelo desse aparelho aqui gente ó é o dv78 dn é um vídeo fabricado na coreia ó médio em coreia tá tá eu não sei se ele passa para o m vamos descobrir né com esse aqui com o k o vnk65 é o segundo coreano né fora aqueles outros que eu peguei tem um outro coreano né também que eu peguei e acabei me desfazendo dele porque ninguém comprou e não é a beleza galera então vou aí começar a desmontagem do aparelho ele é 692 da sempre praticamente vai ser o mesmo tipo de manutenção vou tentar recuperar mecânica se não recuperar vou passar ele a trocar mecânica né trocar cabeça de vídeo ele colocando esse aqui naquela mecânica ali por aqui ver se vai dar certo a mecânica é praticamente idêntica né Nica coisa que tá me preocupando aqui é esse frete aqui que sai aqui por cima e na outra ali não tem nada beleza então é isso me aguarda aqui fazer as montagens vou tirar a frente como você já sabe né as presilhas vou desligar da força que vai evitar um choque elétrico né desligar o cabo lá atrás também e já volto já já tá botando aqui ó ó o estado desse aparelho totalmente abandonado muita sujeira de inseto aqui viu tem que fazer uma boa higienização avaliação desse aparelho eu já tirei todos os parafusos agora vou puxar mecânica ele tem um sistema de encaixa ali na traseira que nem um estojo de sabe que tem uns trilhosinho ali atrás sem caixa mecânica fica ali dessa forma tá é igualzinho x692 tô com vontade de lavar a placa viu gente é uma boa lavada apesar de não tá só agora o tempo tá de frio e chuva aqui em São Paulo né mas é bem que ele merece porque tá muito sujo bom né e a pessoa que comprar tem que tá com o aparelho bem bonitinho bom eu vou ajeitar ele aqui vou tirar mecânica já volto ó galera é um detalhe aqui pois as duas mecânicas para vocês verem que elas são idênticas né pelo menos a parte a parte metálica é idêntica a outra o único detalhe que como eu havia comentado com vocês que talvez ia dar problema seria ali a parte onde vai o motorzinho tem um flat saindo você pode ver que esse aqui tem mais vias que o outro tá vendo então vai dar problema né vai dar problema o que o encaixa ele deve ser um encaixa aqui ó para fazer funcionar dentro da placa e o pina ele não vai encaixar é porque é diferente né é justamente esse encaixa aqui da placa aqui ó esse encaixa aqui é onde vai ali ó na mecânica tá vendo tá vendo ele é mais pinos e o outro não o outro é pouquinho ó tá vendo então vai dar problema e ele é menor e o outro aqui é mais larguinho ó mais comprido então eu vou ter que tentar fazer realmente funcionar essa mecânica aqui infelizmente essa mecânica aqui a outra não vai funcionar e aí daria todo o processo aqui para me trocar né essa parte aí eu teria que estar desmontando ali para trocar mas vocês veem que é totalmente o mesmo projeto tudo de dentro são muito alguma coisa ou outra né e tá bem sujo tá bem sujo mesmo esse aqui também é daquele outro que tá oxidado mas tá ó condições melhores né um pouco de ferrugem ali né mas eu guardei a mecânica porque tá funcionando olha aqui a correia desse aqui bicho olha a correia desse aqui como é que tá você acha que tem condições eu vou até aproveitar tirar aqui logo né olha lá vou pegar daqui né a correia daqui tá boa você vê que ela tá melhorzinha né já vou colocar aqui vou colocar a mecânica de volta para ver se ele funciona porque tem que voltar a funcionar vou encaixar a correia aqui e já volto olha galera desmontei aqui o gabinete tirei a placa porque olha o estado de condição olha o estado do gabinete não tem condições eu vou ter que dar uma boa lavada aqui né tirar toda a sujeira olha casa de bicho mesmo o negócio tá feio aqui dá uma boa limpada na placa eu não vou poder lavar ela porque infelizmente o tempo hoje tá de chuva tá já limpei a mecânica ali e agora eu vou dar um talento aqui na na placa e no gabinete daqui a pouco eu já mostro para vocês como é que ficou o gabinete aqui eu vou lavar passar uma água uma bucha né e ali na placa eu vou passar um pincel né tentar tirar o máximo de sujeira possível dele bom galera chegou o momento de eu montar tudo tá tô desmontado aqui ó peça por peça dei uma geral na mecânica lá vem o gabinete lá vem a a parte da frente também que tá bem sujinha né e agora a gente vai montar tudo e ver como é que vai ficar se ele vai rodar eu consegui fazer a mecânica descer né tava travadona quem sabe agora não funciona tá aqui um óleo lubrificante tá e é isso acredito que ele vai voltar a funcionar tá bom vamos lá então ó galera só pra mostrar pra vocês esses gabinetes tem umas travinhas aqui do lado né que prende a tá vendo essas travinhas aqui ó prende a placa e também tinha dois parafusinhos que eu vou colocar de volta né onde a setinha tá mostrando aqui né colocar os parafusinhos de volta e uma coisa importante também aproveitei e limpei a chave de comando aqui ó tirei essa tampinha e limpei porque também é muito importante que ela esteja funcionando perfeitamente tá bom ficou 100% porque eu não pude lavar a placa se eu tivesse lavado a placa ia ficar 100% mas como não tá o tempo bom de de sol nem nada né mesmo que o secador é arriscado fica algum alguma coisinha de água e é perigoso queimar o aparelho então eu evitei de lavar a placa né mas dei uma boa limpada perto do que tava tá ótimo agora eu vou prender a placa aqui e colocar a mecânica e fazer o teste o cabo de força também foi limpo tá ali no chão tudo esparramado as coisas aí mas eu vou montando agora chegou a hora da verdade eu vou ligar aqui vamos ver o que acontece né espero que não aconteça nada de grave né vamos ligar aqui pra ver se ele volta né a mecânica vai ter que voltar pra cima vamos ejetar aqui vamos ligar ligado ligou né vamos ver aqui onde é que o botão de power aqui botão do power onde é que é mesmo ele ligou desligou né e será que queimou gente e será que eu queimei o aparelho aqui tá um momentinho que eu já volto ó galera é o seguinte eu eu vi que a bandeja aqui tá com problema né mesmo defeito tudo que eu fiz ela continua com o mesmo problema do início então eu resolvi de vez ficar trocando cabeça toda aquela parte ali eu vou trocar a bandeja né dessa daqui colocar aqui e a outra que tá com problema eu coloquei ali né já lubrifiquei tudo mas não vai agora minha esperança é que essa aqui funcione ali né acredito que vai dar certo vamos fazer o teste então agora o problema o probleminha era a fita que eu tava usando que tava travando e eu vou voltar com o que era dele mesmo porque essa daqui tá meio descompensado de rebobinando tá rebobinando mas eu vou estar demonstrando pra vocês aqui tudo certinho ele deu vídeo então provavelmente vai estar pronto pra venda beleza aí galera é uma fita pao m tá eu não acho que é em tsc essa fita aí mas tá dando vídeo tá tá funcionando vou testar aqui a rebobinagem que é o que tá dando problema vamos lá testar a rebobinagem pra frente vamos lá aqui é play é o play o rebobinagem aqui ó pra voltar pra trás peraí aqui é que stop aqui volta tá indo pra frente é isso vamos ver aqui deixa eu tirar a luz que talvez atrapalhe aqui é o que mesmo deixa eu ver aqui a frente do aparelho tá me perdendo aqui um pouquinho rebobinar já foi já pra frente acho que esse aqui aqui é o rec vamos ver se vai pra frente aqui é o play ou é pra frente ó tá ejetando eu vou pegar um alta fita que essa fita aqui não tá legal agora eu vou fazer o teste com uma fita boa aqui vamos ver como é que tá aqui ó tá sentindo fita normal a fita tá boa a cabeça desse vídeo também tá boa em consegui recuperar o aparelho graçadas a deus com sucesso aí ó dining room estéreo hi-fi funcionando aí ó vai estar à venda hein galera aí ó belezura recuperado o vídeo não trabalhando mas recuperou deixa eu ver as funções aqui de pause stop a bateria tá acabando tem que ligar aqui um momentinho ó galera deu certo tá eu vou fazer o teste aqui com se as funções de rebobinar tá tudo certo tá vamos rebobinar ele aqui vamos ver se vai sabe acho que não tá encostando direito isso aqui ó que eu apertei manualmente lá aquela hora deu certo vamos ver o play é parece que não tá encaixando direito ali ó onde encosta não tá dando certo peraí que eu vou dar uma ajeitada já volto ó galera o vídeo tá funcionando tá eu tava com um pouquinho de mau contato nas teclinhas ali aí eu dei uma lubrificada ali vamos ver se vai né o play aqui é o seguinte se você apertar ele com muita força ele pausa ali tá vendo então você tem que apertar ó tá vendo tem que estar apertando devagar aqui ó deixa eu ver mais um aí ele vai tá não sei se é defeito se é uma função dele mesmo que não marca nada de pausa né esse vídeo não tem controle remoto né fiz o meu melhor tá funcionando com a própria mecânica dele mesmo não modifiquei nada fiz a higienização a limpeza e lubrificação do aparelho tá bom vamos ver se vai agora ele não tava ainda ó vai lubrinar tá bem rápido não tava funcionando pra frente agora eu vou pra funcionar na verdade é porque não tava encostando direito isso aqui não dá pra saber se esse aparelho é sete cabeças mas pode ser que seja sete cabeças não fala nada quantas cabeças esse aparelho tem né ó vou voltar pra trás agora botei pra frente né ó pra voltar pra trás rebobinar todas as funções funcionando beleza já tem um aparelho pra vender aí já já vou conseguir vender esse aparelho aí amanhã já vou tá anunciando ele aí beleza aí ó não tava entrando fita agora tá entrando fita tá rebobinando tá passando o cabo essa tá boa tá aí o vídeo tá top funcionando direitinho beleza deixa eu baixar aqui que isso aqui senão vai dar deles autorais cada música do Kennedy então é o seguinte galera é o casamento tá pra vocês ficar sabendo esse aqui é o tá aqui marcando o modelo dele aqui DVT8 deixa eu tirar a lâmpada porque se não aí não chega vamos lá DVT8DN tá falando aqui a trilha igual onde se cria o programa provavelmente pode ser que passa uma fita para o M amanhã eu pego uma fita para o M porque as minhas fitas tá tudo guardada de teste isso aqui é tudo de cliente depois que eu pus o painel aqui eu tô sem as minhas coisas aqui para poder testar os aparelhos ó eu tô aqui desde as nove horas agora vai a uma e quinze da manhã finalizando aqui o trabalho para vocês para vocês ver que dá trabalho fazer isso aqui tá conseguir ressuscitar o Daihu Daihu é isso será ele é igual ao X692 da SEMP a mecânica vocês viram que deu certo lá só algumas coisas que mudou eu tenho ela guardada aí caso eu precise né de peça alguma coisa teve um momento que eu troquei a bandeja porque não tava entrando né aí eu descobri que não era bandeja era fita e agora o aparelho tá top funcionando aí o aparelho tava lá jogadinho desprezado voltou a funcionar beleza aí fico feliz em ter conseguido galera deixa like aí por favor tá me ajuda aí no canal porque dá trabalho fazer esses vídeos aí tá bom Deus abençoe a todos aí vou encerrar vou tomar um banho e vou dormir amanhã eu vou subir esse vídeo aí amanhã eu subo esse vídeo aí pra você estar assistindo tá bom e vou fazer vídeo de apresentação de venda do aparelho vai tá a venda já fica de olho aí pra quem tiver interesse tá é um estéreo hi-fi provavelmente é sete cabeças né depois eu vou tentar descobrir quantas cabeças você pode ter tá bom Deus abençoe a todos aí tchau tchau tchau